A semana que está começando na economia prevê alguns eventos importantes. O primeiro deles é a divulgação do relatório trimestral de inflação pelo Banco Central em alguma data desta semana, que vai dizer o que a autoridade monetária está esperando para o crescimento do ano, para a inflação do ano, para o setor externo, importação e exportação. Enfim, o estado da economia, a revisão do estado da economia e suas perspectivas para 2014 e 2015 até parte de 2016, na opinião de quem cuida do sistema de metas de inflação e da taxa de juros. Na semana que vem também serão divulgadas diversas tendências, diversas sondagens, desculpem, da Fundação Getúlio Vargas, sondagens da indústria, do consumo, do comércio e da construção civil, indicando o ânimo dos empresários, o ânimo dos setores da economia para os próximos meses, indicando também em que nível que a economia pode estar andando, em que ritmo a economia vai andar daqui até um horizonte mais à frente, a partir das expectativas dos empresários e dos agentes econômicos consultados nessas sondagens. Também está prevista a divulgação dos dados do setor externo do mês de agosto. Isso é feito pelo Banco Central e, segundo os analistas, deverá indicar um déficit em transações correntes de 5,5 bilhões de dólares e uma entrada, um ingresso de investimentos estrangeiros diretos de 4 bilhões de dólares. Para o ano, provavelmente, vai haver uma indicação do déficit em transações correntes de 80 a 85 bilhões de dólares, 3,5, 3,6% do PIB, o número sinal amarelo nessa trajetória e a necessidade de completar o déficit com outros recursos externos, além dos investimentos diretos que não serão suficientes para cobrir toda a conta, ficarão ali por 85% dessa necessidade. Finalmente, na semana que está começando, será divulgada pelo IBGE a pesquisa mensal de emprego, aquela pesquisa que mostra a evolução do mercado de trabalho no Brasil, nas principais regiões metropolitanas e, mais uma vez, pelo ritmo menor de crescimento da população economicamente ativa, nem tanto pela absorção de mão de obra pelo mercado, que essa deverá continuar em ligeiro recuo, mas, por causa do crescimento menor da oferta de mão de obra, a taxa de desemprego continuará baixa nas regiões metropolitanas, possivelmente abaixo ou, no máximo, até 5% da força de trabalho.